e olha só como prometido no vídeo anterior fizemos um vídeo aí em maio no período chuvoso aqui no sertão olha como fica a paisagem no período de seca nós estamos em outubro o período mais seco aqui no sertão veja a transformação dessa paisagem certo então não deixe de acompanhar o vídeo anterior para você ver o contraste né nesse bioma tão importante entre o período chuvoso e o período de seca aí no fundo maciço de batulité agora aqui pegando aquela mesma aquela mesma paisagem aquela mesma estradinha que nós pegamos no mês de maio período que estava fundando o inverno e chama de inverno chuvoso olha a diferença mas quando chover toda essa paisagem se modifica que tem verde aqui é ali o famoso carbeiro olha como fica a paisagem no período de seca mas tudo isso aqui se modifica a partir de janeiro quando começa o nosso inverno aqui no sertão que é o período de chuva e então como eu falei toda essa vegetação aqui a partir de janeiro quando começa o nosso período chuvoso ela começa a florir aqui onde tem um baixa tem um pequeno riacho tudo fica com água e toda a vegetação fica verde é como se deus pintasse o sertão de cinza em verde na cor verde então aqui é a nossa vegetação do sertão é a caatinga uma das um dos biomas mais resistentes do mundo e quando chove aqui tudo dá ao contrário de muita gente pensa que é um solo pobre mas não é toda essa matéria que cai no chão ela se pode até compõe adubando esse solo e aí o lado do cadeiro é um pé de pau branco é uma nota triste né galera aqui o vídeo que eu fiz anterior era onde tinha um pé de pereiro né olha a situação aqui ó e aqui não tinha um pé de pereiro veja a diferença né entre aquele período do chuvoso né esse período agora estamos nesse vídeo agora eu tô gravando em novembro olha aqui uma das realidades né animalzinho aqui ó provavelmente foi talvez de fome né uma vaca e apesar do tempo tá olha bonito para chover como se diz aqui mas não é muito comum chover essa época do ano também mas é o período mesmo chuvoso é a partir de janeiro começa a chover em dezembro né agora novembro nós já temos esse tempinho aí mas são chuvinhas esporádicas que acontecem nesse período de julho e dezembro que é um período muito seco aqui no nosso bioma caatinga caatinga é a palavra de origem indígena que quer dizer mata branca então tá aí prometi mostrando a diferença na nossa região entre o período chuvoso e o período de seca mas sabendo que a partir de janeiro toda essa vegetação irá mudar então tá aí tchau 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 tchau